Então, a entrevista colectiva do técnico Jorge Sampaoli, né? Créditos Plá Plá TV. Vamos ver o que vai falar o Carequinha sobre esta vitória do Mengão em cima do Atlético Paranaense. Vitória importante do Maracanã. Segundinha, Merchou, porque a gente está vendo a questão do áudio. Perdão, Sampaoli, então, novamente, boa noite. Parabéns pela vitória. Avalia essa partida de hoje para a gente, com foco principalmente no Bruno Henrique, que mais uma vez entrou no segundo tempo e foi difícil para o Flamengo conquistar essa vitória. Eu acho que a vitória foi boa. O time teve muito controle. teve uma jogada, uma desgracia no primeiro tempo, que custou um gol. Mas o time buscou 90 minutos para ganhar o jogo. E, bueno, a entrada de Bruno ajudou também para que o time virasse o placar. Aqui, Sampaoli, tudo bem? Boa noite. Pedro Torre, SPN. Tiago Maia no banco e o Vitor Hugo no jogo. Tem mais a ver com a questão tática dessa partida? Ou exatamente tem a ver também com minutagem? Segurar um pouco o Tiago Maia para a partida do Palmeiras, já que o Polgar está suspenso no jogo. Obrigado. Muita coisa para resolver. Uma que você conta, outra... Eu pensei que este jogo necessitava um sistema 2-3, 2-3. Então, necessitava somente de uma contenção. Por isso, somente eu pude dar. E ganamos um pouco mais de altura com o Vitor, que tem muito boa condução, com um equipe que persiga muito defensivamente. Então, a estratégia de um jogo é difícil para nós, que o time resolveu muito bem. Oi, Jorge Sampaoli, Sérgio Lobo, TV TV Globo. O gol de início do Atlético hoje quebrou um pouquinho o seu pensamento em termos táticos para o jogo, porque eles se fecharam totalmente. Muitas vezes no primeiro tempo, a nossa linha de zaga, os dois zagueiros estavam quase lá já, no início da grande área. O Flamengo tentando, 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 mas pouco o goleiro deles trabalhou. O que você achou que faltou ali no primeiro tempo para furar esse sistema defensivo, o vídeo que eles estavam vencendo o jogo, achando o gol logo no início? Foi difícil, porque tinha muita gente, defensivamente, psicologicamente e mentalmente. Eles favoreciaram muito a jogada do primeiro gol. O time dele faltou mais ataques de segunda linha. Encerrar mais ataques consecutivos, mais remates. Eu acho que o primeiro tempo teve 84% de posesão. E, bom, com o seu semejante volumen, indudablemente faltou generar no último terço. Aunque jogamos com um time muito físico, muito defensivo, muito forte. E nos complicou por aí a possibilidade de irmos ganando o primeiro tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Brunen Henrique. Se hoje você começou o jogo com ele no banco por questões de estratégia, ou se você acredita que, por conta do jogo ser muito físico, ele está nesse processo de retorno, ele acabou não começando a partida. E, rapidinho, se você me permite, sobre a condição do Alan. Se ele já está pronto para entrar em campo, porque ele vem de uma lesão, ele teve uma lesão na coluna. Como é que está a situação física dele? Bom, com respeito ao Brunen Henrique, nós pensamos que este jogo ia haver muito pouco espaço no último terço. Então, decidimos alinear o Timmy da forma que jogou, com muita gente de jogo associado, com aparição e verticalidade na segunda linha. O pensamento do Timmy teve que ver com a estratégia do jogo. Com respeito ao Alan, ele chegou hace muito pouco, e ele vem com uma parada bastante por lesão. Então, está treinando em doble turno para se tornar bem, para poder contar com ele pronto. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? David Charby, do Antenatos na jogada. Parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor explicasse se o time já está mais associativo como você queria em outras coletivas. Falava que precisa se aproximar um pouco mais, até para a questão de quando está sem a bola também, para recuperar rápido. E também explicasse um pouco a questão do jogo posicional, porque, na minha opinião, na minha maneira de ver, eu acho um time muito associativo, o Arrascaeta trocando de posição, vindo para o lado direito, o Gerson também mudando bastante. Por isso que, com os treinadores que jogam posicional, que passaram pelo Flamengo, eu vejo bastante diferença. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. A primeira pergunta, como era? De que era? Ah, não, sim, a aproximação tem. Eu penso que foi a clave do jogo. Tener muita proximidade entre jogadores para ter muita proximidade na perdida, gerou que tenha muito volume de jogo e relações que evitassem em passe mais longe, normalmente se generam muito mais transições. E o time rival com os delanteros que tem, a transição teria sido muito dura para nós. Então, a estratégia era assumir relações muito curtas e ter a possibilidade de dominar de essa forma. Com respeito das posições, estamos começando a interpretar os espaços e no avanço do projeto do encontro dos espaços, estamos modificando algumas posições que, quando se descobre, por aí se intercambiam os espaços. O equipe estava evoluindo muito nisso e hoje encontrou um time muito forte, muito forte, de muito tempo de trabalho. O time o superou desde o jogo. Ainda falta mais profundidade ou mais situações em relação a tanto domínio, que é o que tem que evoluir ainda. Boa noite, São Paulo. São Paulo, mais uma vez, vou pedir licença para você para poder falar individualmente de dois jogadores. Queria te perguntar, eu sei que você tem a análise técnica, óbvia, mas uma impressão que eu tenho tido em relação a Rascaeta, que ele tem melhorado muito fisicamente. Hoje, mais uma vez, fez uma grande partida, tem suportado melhor. A jogada do gol do Pedro, do pênalti, ele suporta, ele toma pancada em cima e embaixo, conseguiu ir até o fim muito bem. Queria saber contigo se ele melhorou também fisicamente. E também falar do Luiz Araújo, que estreou hoje, estreou, teve um pouco tempo em campo, mas conseguiu fazer aquele belo lançamento para o Bruno Henrique. Te pergunto, o que você espera desse jogador, já que você queria contar com ele há muito tempo. Obrigado. Com respeito a Rascaeta, acho que tem uma grande evolução, basicamente, futbolística. Hoje, é um jogador que marca muita diferença com balão e sem balão. Acredito que o correr do tempo, quando interprete a forma de jogar, completamente, vai ser decisivo para Otimi. Totalmente, porque é um jogador decisivo. Seguramente, Otimi precisa muito de ele. Estou feliz por isso. Com respeito a Luiz, eu tenho muita expectativa. Um jogador que, quando eu estava na França, destacou lá, eu me enfrentei a ele e eu penso que ele tem muita coisa por dar para o clube, então, estou muito esperançado por ele. Boa noite, São Paulo e Fábio Barcelos, Flamília da Nação. Parabéns pela vitória, grande vitória. Essa semana, levantou-se a possibilidade de grama sintética, gramado sintético, não sintético, o que é melhor. Nós vimos o diretor do Flamengo, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, na verdade, dizendo que é outro esporte. O Flamengo entende que jogar na grama sintética é outro esporte. Nós enfrentaremos o Atlético Paranaense semana que vem num local que eles se prevalecem muito disso, jogam na grama sintética, prevalecem muito da sua casa. Como o Flamengo deve se preparar para encarar esse, entre aspas, outro esporte, porque é na grama sintética, e se a grama sintética é a solução para o gramado do Maracanã, se você vê dessa maneira? Sinceramente, eu penso que há muitos campos no mundo que não são sintéticos, e tem muitos jogos e tem um gramado melhor que este. será questão de ver se a realidade indica que neste estadio pode jogar com sintético. não é sintético, eu sinceramente não sou, eu o único que digo sempre é que o futebol merece ser jogado em um campo onde se pode jogar bem o futebol. Eu jogo em um gramado sintético de alto nível e realmente se joga bem também. não acredito que que seja um impedimento para jogar mal futebol ou bem futebol. Ah, pica diferente, tem que acostumbrar normal, mais. um dos melhores jogos que jogamos aqui desde que estou eu foi com Paranaense lá em Curitiba. Foi um grande jogo. O time me perdiu, mas dominou desde o jogo em um 90%. Então, é difícil, mas eu acho que na atualidade o modelo de Maracanã tem que ser um modelo de Real Madrid, de Barcelona, porque o estádio merece isso. Não que pida Jôni, que pida um que tiva um presidente. O estádio de Maracanã tem que ser a melhor grama do mundo, porque é um dos estádios que tem uma história muito grande e tem que respeitar. Professor, última. Boa noite, São Paulo e Bruno Castanha. Parabéns pela vitória, um jogo duro, 180 minutos, nessa decisão. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa dificuldade, às vezes, quando pega um time que joga com todos os jogadores, os dez jogadores atrás da linha da bola e fazendo linha de cinco na última linha e também se no primeiro tempo o time estava com a dificuldade de atacar esse espaço, de tentar criar ou faltava um pouco mais de jogadores dentro da área. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É que, sinceramente, não havia espaço. Havia que provocar espaço e havia muita muita gente mas nós sabíamos que para a Nancy iria costar muito soportar isso. 90 minutos. Como lhe costou. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Tchau.